Vocês já estavam com saudade do Conversa com a Fátima? A editora Antofágica também. Por isso que esse público de hoje é patrocinado por ela. Grandes amigos, voltamos aí com o Conversa com a Fátima. Estamos aqui com o Lucas Lazaretti, semifinalista do Jabuti na categoria Contos. Durou pouco esse sonho, mas foi um sonho bem intenso, né, cara? Foi. Foi, não foi? Aí eu torci por você, cara. Obrigado. Foi legal. Obrigado às pessoas que... Eu não sei se tem pessoas envolvidas com isso. Não, não tem. São robôs. Eles pegam pelo algoritmo. Eu imaginei isso. São várias características de traços físicos seus que eles pegam, selecionam e colocam ali na final. Tem um amigo meu que falou que parecia com o Rasputin numa foto, então deve ser isso, assim. Deve ser isso. É. Mas vamos torcer aí para os robôs escolherem pessoas barbudas com rabo de cavalo nos próximos anos aí para ver se você consegue emplacar um outro. É, pelo menos a final, né? Não a semi. Talvez a gente está aí buscando os três pontos, né? Exatamente. No episódio de hoje vamos discutir a morte de Ivan Illich, esse texto maravilhoso do Liev Tolstoy, o conde russo, publicado aqui em tradução do grande Lucas Simone, com texto de apresentação desde que vos fala, e uma fortuna crítica aí do Julian Fuchs, Luciano Feijão, e o próprio Lucas Simone também escreveu, né? Enfim. E a Maria Julia Kovacs também falou aí no texto, né? Lucas, suas considerações iniciais aí sobre Ivan Illich? Bom, eu acho que o Foro Guerra e Paz, porque é o texto mais canônico, conhecido, é talvez o texto mais famoso, né? Na literatura ocidental, assim, o que mais gera referências, talvez, não sei, parece isso. É, eu acho que ele foi apontado por várias pessoas aí como um dos textos mais perfeitos literariamente falando, né? É um texto que escritores gostam muito, assim, isso eu reparo bastante, você vai ver, sempre que algum escritor está falando sobre, é esse texto que aponta. Inclusive, na parte do Lucas Simone, no Pós Fácil, ele menciona o Nabokov falando isso, assim, falando, não, é, puta, eu tô... E eu acho que isso já é significativo, assim, o fato de que ele consegue, numa novela, sei lá, um romance curto, sei lá, qual gênero a gente pode colocar, tem uma precisão tão cirúrgica, assim, acho que é isso o ponto. Os capítulos são curtos, a coisa toda se desenvolve muito bem feita, assim, e acho que isso é o que leva ao respeito, além do fato de que, enfim, o conteúdo que a gente tem ainda aqui... A coisa da literatura, ela funciona mais ou menos assim, né? Quando você publica um livro muito grande, as pessoas respeitam porque você teve muito trabalho. Quando você publica uma coisa muito pequena, elas ficam intrigadas, assim, tipo, nossa, mas o cara escreveu só isso? Deve ter alguma coisa além, dentro desse texto. Ou, sobretudo, quando você publica um livro muito, muito grande, quando você é novo, assim, porque você tem que se provar. Então, você tem, eu tava vendo o William Geddes, que é um norte-americano lá, que é o primeiro livro que tem mil páginas, o segundo tem 780, mas é também, assim, louquíssimo, e tal, e aí ele vai meio que diminuindo, e o último tem 110 páginas, assim, que é o HPHP, que ele escreve ao final, é posto, inclusive, e aí o pessoal fica intrigado, assim, pô, o cara que escreveu aqueles livros mais de mil páginas, agora publica um pequenininho, acho que tem que ler, assim. É, se é o contrário, fica um pouco difícil, acho que o pessoal esquece todo o livro curto. É, acho que sim. Mas o Ivan Elite, é bom que se diga, que nasceu justamente de um esforço do Tolstói de ser um pouco menos grande e eloquente no volume, né, pelo menos, né? Porque aí, assim, ele fez uma coisa super incisiva, né, na questão da morte, pra quem nunca leu a morte de Ivan Elite, é sobre um cara que morre. Tá no título. Tá no título. O nome do cara é... Poderia ser isso, assim, seria legal, né, pensar desse jeito, assim, é tão medíocre quanto isso, assim, é um cara que morre, é... Claro, aí depois vem todo o trabalho que a gente tem, não é, da sofisticação, o conteúdo é muito mais do que isso. Mas a rigor é, assim, um cara, sei lá, Bovary é a mulher que trai. Que trai, exatamente. É, assim, é isso. Então, o Ivan Elite é um cara que morre e o Tolstói escreveu, ele descreveu a morte com minúcias, assim, né, talvez até com um certo tom pornográfico na morte, assim, uma coisa de explícito, né, no sofrimento do cara, porque a gente tá muito acostumado a ler essas mortes heróicas na literatura, né, o cara que aceita a morte, e você não vê uma pessoa morrendo igual o Ivan Elite na literatura, um cara morrendo desesperado, assim, tá, meu Deus, não quero morrer, não quero morrer, etc, né. Então, me parece que já começa daí, assim, a singularidade dessa novela. Também é importante que se diga que o Ivan Elite, a gente tava falando antes de começar a gravação, foi um dos primeiros textos que ele escreveu após a total conversão, auto-conversão espiritual dele. É, auto-alto, né, porque ele se converte a ele mesmo, assim. O Tolstor tem uma passagem que é bastante conhecida, onde ele tinha uma vida pregressa, de festa, aposta, perdeu muito dinheiro, era nobre, né. Duelava, né, matava os outros, estava em duelo, né, isso aí ele fala, não é a corrupção, né, quantas vezes matei os outros, meu Deus. Vai pra guerra por uma questão de tirar uma onda, assim, não é, vai pra ver qual é essa. Enfim, ia com as putas, como era, como se dizia, ia com as putas, né. Com as putas. E até tem uma passagem bonita naquele filme, A Última Citação, vocês já viram? Que é da morte. Da morte dele, que o cara, um moleque que se adequou à religião dele, ele tá contando que, ah, eu hoje sonhei de uma mulher que eu trepei há não sei quantos mil anos atrás, e aí o cara fica, não, me desculpe, não sei, nossa, isso deve ser muito sofrimento pra você ter que lembrar, e ele começa a rir, fala, não, não é sofrimento nenhum, cara. Enfim, ele mudou, isso acontece, ele tem uma relação muito peculiar com o evangelho, com o cristianismo, mas também com o budismo, o taoísmo, o confucionismo, ele pega um agregado de coisas. E o Ivan Illich, a morte do Ivan Illich é onde isso aparece literariamente, tinha aparecido em ensaios, uma confissão, até o texto sobre o evangelho, que gerou, também foi respeitado por intelectuais, filósofos, né, mas aparece aqui, e aparece de uma forma que, quando você lê, você não, a princípio, não saca necessariamente essa parte religiosa, não é? Não sei se... É, assim, existe, toda vez que você fala de morte, é comum que você, principalmente quando você imbui a morte de significado, você geralmente tá colocando algum, um certo tom religioso, né? Acho que foi o Michel Lebec que falou no MAP e o Território, se eu não me engano, que ele diz assim, a padre só serve pra falar na hora da morte, né? Mas as pessoas aceitam o padre falando na hora do casamento e na hora da morte, mas na hora do casamento ele não tem o que falar, o padre não sabe nada sobre amor, né? Mas sobre morte talvez ele possa oferecer alguma mentirinha aí que ajude as pessoas a lidar com a morte e tal, né? Então, assim, quando você coloca um certo significado sobre o morrer, me parece que existe uma certa inclinação a falar de significados maiores do que a vida, né? E tem uma coisa que é interessante, porque eu acho que até eu, talvez seja o próprio Lucas que comenta isso no pós-fóssil, de que você poderia falar que é também uma vida de Ivan Elite, né? Porque a gente começa, a primeira parte é a morte dele, ele morreu e é todos aqueles burocratas ali, urubuzando o cadáver e vendo, né, estão ali, mas logo volta, faz um grande flashback pra voltar e contar a vida desse cara pra chegar até o momento da morte. E, no entanto, você vê o contraste crescente entre vida e morte. No começo a morte tá completa, no começo da vida dele a morte é completamente alheia, tá fora, tudo é confortável, ele busca o agradável, o conforto, o que é... E é muito esmerdo do Tostoy pra fazer esse cara ser um burguês, a maneira russa, porque também é uma coisa que é contada aqui pelo Lucas no final, é de que a burguesia, na maneira que tava sendo europeizada na Rússia, era uma coisa recente. E a burocracia e tudo mais. E esse cara é burguês, ele é confortável, né? E isso vai passando com a... progressivamente com a... enfim, ele vai ficar velho, ele vai ter um acidente lá. É, me parece que ele vive a vida dele assim meio que pros outros, né? Uma vida pra inglês ver, assim. Ele se forma porque ele acha que isso vai trazer algum tipo de respeito pra ele, ele compra essas coisas porque é mais ou menos aquilo que ele deve comprar, ele consome aquilo que ele deve consumir, ele casa com uma pessoa, faz um casamento adequado, né? Fala com os chefes, ele é um puxa-saco sem o esforço de ser puxa-saco, assim. É um puxa-saco natural. É. E essa coisa do funcionalismo público é um tema super recorrente na literatura russa, né? Então, é uma coisa de status, é uma... confere um certo grau hierárquico social na literatura russa, mas ao mesmo tempo eu não lembro de nenhum escritor russo, talvez agora possa ter, eu não esteja lembrando, mas eu não lembro de nenhum caso em que o funcionalismo público é tratado com a deferência que os personagens tratam entre si, né? É sempre com uma coisa meio patética, assim, meio... tipo, o narrador ele se coloca meio de cima e vê as pessoas sendo meio ridículas, assim, tipo, brigando por posições, né? Como é o próprio AKK20 lá no capote e tal. E a gente repete isso na literatura brasileira, né? A gente repete isso na vida, né, cara? A gente tá buscando essas coisas que a gente não... né? E pra quem que a gente tá querendo se provar, né, cara? Eu acho que ele... eu separei aqui porque tem uma... Ah, é, fala da linha aí, cara. Porque eu não vi ninguém comentar disso ainda. No começo ele acabou de se formar e ele vai escolher a roupa, assim, toda elegante e tal pra... pra função dele. E aí ele compra uma espécie de pulseirinha que tem uma medalhinha que era... como é que é o nome? Tem essas marcas que custam 200 mil reais e que é um trocinho, assim, de uma pedra. Não conheço, cara. Eu não frequento esse mercado de luxo ainda, tá? Um dia eu vou... Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. E ele compra essa medalhinha que tá escrito Respic Finen, ou Respic Finen, que é... ele diz aqui em latim, antevejo fim, né? Ou prevejo fim. Que é uma reflexão memento mori, a reflexão sobre a morte. O cara tá trazendo isso no punho dele e não passa de um adereço, uma adorna, assim. Isso é uma... é uma sutileza muito grande, porque depois ele vai ter a agonia da morte, né? A gente sabe que ele morreu, sabe que ele tá... essa formação dele. E aí vem esse detalhe, assim, eu achei isso de uma... quer dizer, não é como se a morte não estivesse lá, mas mesmo quando ela aparecia, ela era burguesada, ela era burocratizada, ela era transformada em uma espécie de... isso, uma adorna, assim, não passava de um... E também acho que, de certa maneira, essa... e também a gente tá falando que isso é uma certa piscadela do autor praquilo que vai acontecer, mas essa mensagem do pingente me parece que é uma mensagem daquele tipo... da intangibilidade da morte, assim, quer dizer, aquela cena do... da gengiva lá do homem sério, da mensagem de Deus, né? Nos dentes, quer dizer, o cara... tem uma mensagem de Deus aqui, mas e o que que é? Não sei. Quer dizer, mesmo quando a coisa tá sendo comunicada pra você, você não tem capacidade de aprender aquilo, de compreender aquela mensagem, né? Então, e tem... não sei se... quando ele começa, a gente enchendo de spoiler, mas é um texto clássico, então tudo bem, é. Você teve 200 anos pra ler isso aí, cara, se você não leu até agora, amigo, sinto muito. Enfim, não me... tem spoiler esse vídeo, gente, spoiler alerta, tem que falar isso, em algum momento tem que falar, é, entendi, se não se é processado, alguma coisa assim. Sim, o pessoal manda meu vídeo pro... pro auditor fiscal da internet, que é o Felipe Neto. Ah, entendi, entendi. Ele vem aqui e me dá um chute no saco, cara. Ah, é? No saco? No saco. O que acontece é o seguinte, não sei se percebe que quando ele vai indo pra... a morte já chegou, tá estabelecida, ele sente, eu fiquei até feliz porque eu... a primeira vez que eu li, eu pensei assim, nossa, isso parece muito um câncer. E aí, num dos postfatos, ele falou assim, não, hoje a gente sabe que era um câncer. Ah, é. E aí eu pensei assim, ah, legal, minha irmã deve estar, minha irmã é médica, ela deve estar feliz que eu... Você diagnosticou, eu sou... Eu sou o Dr. House da literatura. É, não, ou era lúpus ou era câncer. Exato. E... Mas quando a morte chega, ele sabe que a coisa tá ficando, você percebeu que ele começa com, obviamente, a negação da morte, ele começa, não, não pode ser e tal, eu vou conseguir controlar isso daqui sozinho, e avança a tal ponto que a reflexão chega a ele considerar sobre a vida dele, será que eu não, a minha vida foi uma merda, será que tudo que eu fiz foi errado? Tá aqui, ó, talvez não tenha vivido como é preciso. Como é preciso, mas daqui parte por uma, inclusive, uma reflexão de tipo universal, então ele sai de um certo, quase no final, ele tá saindo de um âmbito individual, pra um tipo universal metafísico, de dizer, olha, eu, será que a vida, o que é a vida boa, o que, sabe, é o da imunidade, ele chega a esse ponto e depois ele morre, ele não chega a dar conta desse problema, porque quando o problema veio pra ele, já era tarde demais, assim. Sim, sim, ele canta aquela música do Titãs no final, né? Devia ter... Mas isso é legal, você não acha, do Tosso ter feito esse meio que subida, assim, uma elevação, ele chega a ser quase o filósofo no final, filósofo que tem que partir, refletir sobre a finitude, sobre a morte, né, filosofia grega clássica, mas ele morre, então ele é interrompido, ele não consegue realizar, assim. Mas perceba que essa morte dele, ainda assim, é uma morte que ele teve a oportunidade de refletir sobre ela antes, né? Sim, sim. Se ele tivesse morrido mais abruptamente, com menos tempo, ele talvez morresse confuso. E aí a gente vê a real fragilidade do esclarecimento sobre a vida na hora da morte, assim, porque mesmo esse esclarecimento que ele teve, me parece que foi só porque ele teve muito tempo de sobra e um pouco de sorte, porque teve aquele mugique ajudando ele, toda aquela coisa, né? E isso, inclusive, aí vem a parte religiosa do Tostoy, né, do anarquismo cristão dele, porque esse mugique representaria uma espécie de redenção, ele começa a se afeiçoar pelo mugique, porque esse cara, os mugiques estão mais próximos da natureza, do trabalho braçal, e é algo que o Tostoy via com mais benevolência, assim, não sei, na ordem teológica dele. O Tostoy, se não é só um parênteses, é um cara que fez escola para japoneses, né, na propriedade dele. Ele é um cara que queria alfabetizar as pessoas, ensinar as pessoas do campo e ele também aprendia muito com eles, né? Então, ele tem textos falando sobre ensinamentos que ele pega sobre essas pessoas. Então, esse personagem não é acidental no livro, né? Ele é um personagem que representa aquilo que o Tostoy acredita como sendo o... Essa, enfim, essa filosofia da terra, né? E o único que não nega a morte, né? O único que trata ele com dignidade e diz claramente... Você vai morrer. Você vai morrer, né? Você vai morrer, porque esse cara está próximo da morte, ele não tem que higienizar, pasteurizar a morte como fazem os outros, né? Que querem... Aquela cena é brutal, a cena que eles querem ir para a ópera lá, a família dele quer ir para a ópera, eles têm o ingresso que eles tinham comprado, não, para o teatro, que era a Sarah Bernard lá, e eles querem ir para o teatro e eles estão ali, assim, e meio que querem para ele ir junto, só que não pode. E aí eles estão falando, não, é, nossa, a gente acha que tem que ficar aqui, assim, e jogando um verde para ele falar, assim, não, vai lá. Vaza, vaza, sai, vai embora de uma vez, assim. Isso é muito dolorido, e esse Mujic acaba representando essa redenção. A outra parte que eu não me convenço muito é a redenção dele para com o filho e a mulher lá. Eu acho que é que ele não tem mesmo, né? Ele aceita porque ele fala assim, olha, porque na verdade eu acho que a família é a parte dele mesmo que ele deixa para trás, assim. São pessoas que também não entendem a vida e nem a morte, e que ele vai deixar para trás para morrer mortes confusas igual a dele, assim. É, o menino, talvez, isso talvez eu não tinha pensado. Talvez esse menino, ele veja assim, puta, ele vai morrer a mesma coisa que eu, vai sofrer a mesma coisa que eu, que é mais novo, né, um ginasiano. E essa é a coisa sobre o esclarecimento sobre a morte, né, porque mesmo que você compreenda, e mesmo que seja tarde demais, você ainda assim vai ser, você não vai conseguir passar isso para ninguém, né, porque é um tipo de experiência que você tem que nascer meio que interior, assim. Assim como foi a auto-autoconversão dele, né, aquela coisa que ele fala numa confissão, né, porque ele partiu de dentro dele e só poderia ter partido de dentro dele, assim como o entendimento sobre a morte, também nesse caso do Ivan Illich, né. Ah, e aí a gente fica, o que eu acho que é uma oportunidade gigantesca para falar, porque eu fiz direito, eu desejava esse tipo de coisa para todos, não todos, assim, mas para uns 90% dos meus professores. Tinha uns 10% que eu gostava muito, mas eu ficava pensando assim, eu torço para que esse cara bata com as ancas numa mesa e tenha uma morte onde ele vai, sabe, em agonia gritar por três dias pensando sobre a morte, porque ele não parecia ser o tipo de pessoa que, sabe, era muito autoconvencido de sua gravata. Sim, e eu ficava pensando assim, não, é legal, vamos ver quando ela vier, assim, a gente conversa. Essa coisa dele dar valor para a morte, no final, né, uma coisa até meio, enfim, como é o nome daquela, Ricardo III, né, do Shakespeare, né, aquela coisa do meu reino por um cavalo, né, quer dizer, ele passa a vida inteira buscando coisas muito acima dos meios dele, né, assim como Ricardo III, ele faz aquela escalada rumo ao poder e quando ele chega lá e clode aquela guerra e daí ele tem que se fuder e ele está lá na trincheira, lá, enfim, tomando cu e ele fala meu reino por um cavalo, quer dizer, aí você percebe o real valor das coisas quando você está diante da morte mineira. Com a diferença de que o Ricardo III é rei e tem um certo elevação trágica do personagem e o Willys é um bosta, né. Então, mas aí que está. E acho que talvez isso que é... O fato do Willys não ter nada para dizer sobre a vida dele além da morte, eu acho que foi essa tentativa do Tolstói de isolar a morte como um fenômeno por si só, né, tipo a crítica da morte pura, assim, né, uma coisa, tipo, né, aparar as arestas, assim, e deixar só a morte, para que você não se deixe desviar por nenhuma outra característica da vida dele, assim, né. O cara faz uma vida completamente monótona, sem nada, para que ele, para que só a morte ali interesse para você. E na morte ele tem, finalmente, essa humanidade reconhecida pelo leitor, pelo narrador, enfim. É, mais por nós do que por ele, né, isso que é bizarro, porque serve como você lê e fala assim, puxa, o que que, não é a frase do Hill, quando você tem que mudar a sua vida, né. É, você tem que mudar a sua vida. É, na tradução do Dr. Sutterdijk. Do Musa e Lebe Nadegui. Você tem, né, é preciso, não é tem, é preciso mudar a sua vida. E é um pouco isso, assim, esses livros que você pega e se fala, puta, é isso, assim. Eu escrevi isso na apresentação, você liu? Eu li, eu li. Ah, então tá bom. Eu li, eu li. É muito boa a apresentação. Por último, eu ia falar só que a coisa da morte dele e da humanização da morte dele encontra ecos em outros personagens dele que também morreram. Notadamente, Costomé, o cavalo, que quando morre tem uma morte narrada de uma maneira muito mais digna do que aquele cara que era o proprietário, o empresário, enfim. E o Hadimurá, que a gente está falando nos grandes livros também do Tolstói, que o Hadimurá era considerado meio que um bárbaro, um cara completamente sem humanidade. Aos olhos do leitor russo, não aos olhos do Tolstói, porque o Tolstói imbuia ele de humanidade desde o fim. Mas na morte dele as pessoas reconhecem, tem aquele baile depois no final do livro, as pessoas falam, olha, aquele cara realmente é um cara fenomenal. Não que as pessoas falem isso do Ivan Elyt, mas existe uma certa validação por parte do Tolstói, enquanto narrador, para essa morte. Então ele é um cara que, e o Tolstói me parece que é um cara bem ligado nesse negócio de morrer, assim, né? Bem, tipo... É, aparece no... a gente conversou disso, no Padre Sérgio aparece de uma forma muito sutil, assim, a tragicidade daquele personagem que... não sei se você leu... Não leu o Padre Sérgio. É, porque o personagem, enfim, que era um príncipe, que era um cara todo... E que tem uma conversão religiosa que tenta ser... manter ela, mesmo quando é tentado por uma mulher, assim... Ah, e... E que na reflexão religiosa, ética religiosa dele, está o tempo todo considerando... Veja, eu tenho que viver bem para justificar, para ter a dignidade da minha morte, assim... E que significa, no caso dele, uma passagem para... não é, para o paraíso, sei lá... Isso, de certa maneira, fala sobre o tal do Tolstoísmo, né? Que é essa religião que as pessoas passam... O Tolstoísmo nada mais é do que um cristianismo ligado... É um cristianismo psolista, assim, né? É uma parada meio... tipo, de você fazer só as boas ações, assim... É uma ramificação que é mais ligada à figura de Jesus em si, e a coisa do ágape e tal... Do que propriamente as instituições que a igreja estabeleceu... É, ele é excomungado, né? É, ele é excomungado por causa de uma passagem no... Na Ressurreição, né? Isso. Que é um livro... O Tolstoísmo, ele tem uma técnica narrativa, que ela é muito discutida pelo Sklowski, que chama o tal do estranhamento, né? Ou seja, você narra uma coisa como se você nunca tivesse visto ela, e daí dessa maneira você observa ela melhor, né? E ele descreveu uma missa com esse método. Então, eu falei assim, ah, eu cheguei lá, tinha um homem pregado no pau, tinha um... É quase uma antropologia, é como um antropólogo que chega num lugar e fala assim, puxa, eu vou descrever, uma linose, assim, eu vou descrever pra vocês como é que eu vejo esse ritual. E ao fazer isso, você destitui a sacralidade, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que ele tenta... Porque o anarquismo cristão, dele, cristianismo anarquista, sei lá o que... Você falou, é a prática, né? Mas é também uma noção de instaurar, instituir comunidades, né? Porque era isso, as escolas do campo, que ele transformou lá a propriedade dele, nessas comunidades onde é possível, enfim, uma vida diferente, por uma morte diferente. Exatamente. Bom, é isso, né, cara? Alguma consideração final sobre o Tolstói? Não. Não, né? Acho que falamos aí de tudo sobre ele. Estamos aqui com os exemplares da Antofagica, aí queria agradecer a Antofagica que mandou livros aí pra gente. Eu adoro receber livros, tá? O Murilo também tem um livro, cadê é teu livro, Murilo? Tá aí? Tá ali. O Murilo apontou pra algum lugar, vocês não sabem onde está meu livro agora. Mas aí também, então eu queria agradecer a Antofagica por acreditar aí no nosso trabalho, nas nossas conversas aí e tal. É, legal. E trazer de volta aí o Converso com a Fátima pro YouTube, beleza? Então obrigado mais uma vez aí, Lucas. Imagino. Valeu, cara. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.